enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos estar lutando, eu tenho pena de jovens que envelheceram antes da hora eu tenho muita pena das pessoas acomodadas, a pessoa acomodada é uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não olha mais para frente ela fica olhando para trás, ela fica saudosista, e o saudosismo, quando a pessoa para e vai se ajeitando, vai se cocoricando vai entrando num buraco, parada, observa uma coisa, quando você for na praia, vê uma pessoa sentada na praia 99% das pessoas que sentam na areia, começam a cavucar, 99% e se sentam na cadeira, elas vão cavucando com o dedão meu Deus do céu, o mar é imenso, maravilhoso para enxergar, o que a pessoa está fazendo? Cavucando e depois fala assim, não sei porque as coisas não dão certo na minha vida, eu sei só que a gente fala, você fica com raiva